Fala galera, chegou umas pochetinhas aqui na Van de Motos, pochetinha da Nike camuflada, Nike inteira preta, Adidas, da Tome camuflada, esse camuflado aqui é diferente Aí galera, pochetinha top aí ó, no precinho, quarentinha leva, só chegar Aí galera, tem cordãozinho de chave também ó, de time, tem de melancia, palmeiras, Oakley, Yamaha, Honda, cordãozinho pra chave com engate ó, engate rápido aqui ó, por apenas 6 reais Comprou aquele tênis novo, não quer sujar ó, pezinho aqui, protetor do câmbio ó, Yamaha, Honda, AGV, favela venceu Pedalzinho, proteção, capinha aqui pro pedalzinho, tem pool tênis também ó, quem tem o tênis novo não gosta de usar ó, ó que top esse daqui ó Tem aqui também, esse daqui ó, tá saindo a partir de 7 reais, esse daqui tá saindo 10 reais, esse do tênis E tem as carteirinhas também ó, carteirinhas aqui, vários modelinhos, beleza? Dica nas carteirinhas, Circuit, Cachorro Louco, Kik Silver, Open Star, mais uma da Kik Da Rondinha do Brasil, Osas Forte, Cachorro Louco, ó, carteirinha top aqui ó, de qualidade ó Guardar o documento, carteirinha feita em couro ó, material aqui resistente né, por apenas 10 reais galera Precisou de carregador de celular, suportezinho aqui pra GPS ó, pessoal com tampa de boi aí ó Tá tendo aqui ó, vários E é do top hein Aquele modelinho aranha ó Mais resistente aí, carregadorzinho embutido né Olha lá, prendeu o celular, fica bem preso, o celular não cai E a gente tem também galera Esse daqui galera ó, tá saindo baratinho aí Saindo por 45 reais O nosso lugar tá todo acima do preço, só dá uma pesquisadinha e vem pra cá Precisou de um tanque pad aí pra proteger o tanque, não riscar o tanque ó Chegou aqui também ó, vários modelos ó Honda Olha lá, vários modelinhos da Honda Tank pad da Yamaha também ó Um mais lindo do que o outro, nossa parceira aí, fúria de acessórios Precisou, vem pra cá galera Por apenas 20 reais aí, sai com o seu tanque protegido Tank pad aí personalizado, beleza? É nóis Aí galera, chegou adesivinho novo também ó Da fúria de acessórios, só os mais top Livrar-me de todo mal, amém? A reza da coroa é forte, esse daqui é top ó Esse é meu brinquedo, livrar-me de todo mal E é marcha no foguete Taca fogo na inveja E Deus abençoe o nosso rolê Tem o Rá 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 também ó Adesivinho de roda Honda Adesivinho de roda e amarra também tá teno Tem esses daqui também, que é aqueles impressos né Esse adesivinho aqui, que o fundo é transparente Dá pra fazer um precinho legal também aí Que já dá personalizada na moto Vem pra cá também, que tá teno Então pega essa daqui galerinha ó A mais procurada das oficinas Anteninha de retrovisor de oito estágio Anteninha telescópica Deixa a moto discreta né E é presa no retrovisor É bem fácil de instalar Tem essa daqui também de guidão ó Vem com a chavinha de brinde Essa daqui é a mais procurada, é pretinha Tem aqui também, vem pra cá E aí galera, a Vanessa tá na faxina Estoque ó, abastecido ó Óleo, todos os óleos Guidãozinho de 150 Guidãozinho de 150 com rosca Guidãozinho de 160 Tem umas folhas também original ali ó Pra venda Óleo, tá tendo vários ó Chegou ó, mobil cinza, mobil preto Yamalube Yamalube do 10W40 Yamalube da tampa vermelha 20W50 Chegaram os Repsol Estoquinho aqui abastecido Hoje estamos fechadão nos stores aqui ó Tem rifle também galera 125, 150 Yamaha Titanzinha Tá tendo aqui ó Várias relaçãozinhas da rifle A melhor qualidade de relação aí pra gente Estoquinho aqui ó Tá brabo Tá tendo bastante coisinha aqui pra gente Beleza? Dá uma conferidinha Passa aqui na van de motos Fazer aquela manutenção Dá aquele talento na motoca Já tá aqui a motinha na bancada Gêmeas Já dá aquele talento nessas daqui também Pra poder mandar marcha no final de semana Às breaka no final de semana Tchau